Esse foi o nosso 24º Encontro Técnico de Soja da Fundação Mato Grosso. Durante quatro dias, mais de 400 participantes de mais de 15 estados brasileiros e do Distrito Federal se reuniram, tanto presencialmente quanto online, para discutir temas cruciais para o desenvolvimento da agricultura. Nosso evento abordou uma vasta gama de tópicos técnicos, incluindo mercado e clima, os impactos do El Ninho na safra 23-24 e manejo do solo em anos de desafio climático. Foram discutidas estratégias avançadas para o controle de nematóides, fitonematóides, pragas, doenças foliares, podridão de grãos e plantas daninhas. Um painel especial sobre logística marcou o encerramento do encontro. Destacamos a homenagem realizada ao Estado do Rio Grande do Sul na cerimônia de abertura. Em solidariedade, as recorrentes enchentes e catástrofes climáticas que vêm assolando a região. O 24º Encontro Técnico de Soja reafirma o compromisso da Fundação Mato Grosso com a pesquisa agropecuária e o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Agradecemos a todos os participantes e parceiros que contribuíram para o sucesso desse evento, tornando um marco significativo para o avanço do agronegócio.